A gente estava sempre pensando numa ideia de criar uma instituição ligada à memória da obra de Paulo Freire, sobretudo à memória da trajetória da pedagogia do Oprimir. Trinta anos de IPF, aí está consolidada um pouco a nossa, nossos trinta anos de utopias concretas, algumas eram realizadas nos projetos que nós fizemos. É baseada no legado freiriano, de uma educação emancipadora transformadora. Isso durou uns seis anos, de 1985 a 1991. Então foi crescendo, amadurecendo o processo de criação do Instituto Paulo Freire com muitos debates. Paulo Freire foi um grande educador brasileiro que dedicou sua vida à causa dos oprimidos e dos esfarrapados do mundo. Paulo Freire foi um sujeito insensível, ele é uma pessoa criativa, pessoa ousada, pessoa inquieta. Apesar dele ser conhecido pelo criador de um método de alfabetização, ele não criou um método, e sim uma teoria de conhecimento. É assim que a gente trabalha, é assim que a gente constrói o mundo juntos. Eu acho que a gente aprende muito mais juntos. Apesar dele ser conhecido pelo criador de um método de alfabetização, ele não criou um método de alfabetização, ele não criou um método de alfabetização.